Boa noite, gente. Estamos aqui para mais uma receita. Quero saber como é que vocês estão, se vocês estão bem, quero agradecer também as visualizações dos sabões que eu coloquei e me fizeram um pedido para fazer o mesmo sabão, só que um pouquinho mais de potência, ou seja, menos infantil, né? Porque tinha açúcar, tinha não sei o que, então a pessoa me pediu para fazer um pouco mais potente. Eu tentei e eu vou passar agora para vocês, tá? É aquele sabão de coco em barra, só que um pouco modificado, um pouco mais potente, tá? Eu vou ralar o sabão para facilitar para a gente, tá? Para andar logo, porque tem muito hoje. Mas enquanto isso, eu vou botar aqui, ó, gente, 126 gramas de soda cáustica, tá? Eu vou colocar aqui, tá? Com 250 ml de água. Fria, tá? Não coloquei pente não, para não dar aquele vapor todo. Enquanto está lá no fogo, ou enquanto eu estou ralando, a soda já está ali se derretendo, tá? Então, já, já eu volto. Gente, vou começar a ralar o vênish agora, tá? Resolvi mostrar a vocês. Vocês vejam o que eu estou fazendo certo mesmo. Eu, aqui eu ralei uma barra e meia de sabão de coco, tá? Aquele sabão de coco artesanal que eu falei que comprei no mercado, tá? Depois eu vou ralar essas duas, todas as pedrinhas aqui, tá bom? Dá para que vocês vejam o que eu estou fazendo. Gente, finalmente, acabei de ralar, tá? Está aqui o vênish. Agora eu vou lá derreteria. Porque a glicerina demora um pouquinho, né? E já trago para vocês, tá? Bom, gente, está aqui a soda. Quando derreteu, tá? Eu vou misturar agora os outros ingredientes, tá? Eu estou com uma certa preocupação se colocar essa água quente aqui nessa soda. Então, eu vou colocar primeiro os outros ingredientes para amenizar um pouquinho. De repente, vai que explode na minha cara, tá? Então, gente, aqui, ó, tem 80 ml de vinagre. Vinagre de álcool. Tá? Aqui tem 100 ml de glicerina bidestilada. E agora eu vou colocar 100 ml também de detergente de coco. Só para dar uma amenizada na hora de colocar a água quente, porque eu confesso que estou um pouquinho apreensiva. Vou deixar isso aqui. Vou deixar isso aqui. Vocês estão vendo direito, gente? Então, vamos lá. Vamos colocar agora o sabonetinho, né? O vente. Uma barra e meia do sabão glicerinado, tá? Ó, tá aqui. E uma barra e meia do sabão de coco. Como vocês puderam ver, ainda fica um pouquinho de glicerina, porque a glicerina é muito demorada, gente. Quase que eu dormi mexendo ali. Confesso, porque eu faço o meu assim de madripeada, né? Então, são quase 2 horas da manhã. Nossa, o sabão está quase pronto. Agora aqui eu separei já da água com o sabão. Coloquei o bicarbonato, porque eu sei que ele sobe, ó. Vou pegar até um garfo, tá? E essa vai ser a última coisa que eu vou colocar aqui no nosso sabão. Duas colheres de sopa bem cheia de bicarbonato de soja, tá? No total foram 2 litros de água. Tá, gente? Então, aqui as peras é a mesma coisa do outro sabão. O tempo é o mesmo, tá? E não é daquele que engrossa. Ele fica assim mesmo, parecendo aguado. Tá? Espuma, ó. Vocês estão vendo que tem espuma pra caramba. Não tem nem como falar que ele não faz espuma, né? Então, nós vamos colocar agora ele na água. Ah, gente, eu tô sentindo que ele tá querendo calhar. Será que foi o vinagre? Bom, vamos ver o resultado final, né? Depois de pronto, eu vou dizer pra vocês de leitinho, tá? A quantidade correta que eu coloquei. Vocês estão vendo? Estão dando vontade de dar uma batidinha aqui com o mix. Estão vendo esses caracinhos. Ó, esses grumosinhos. O outro não ficou com isso, né? Eu vou pegar o mix e vou dar uma batidinha, gente. Pra ver se dissolve esses grumosinhos. Tá? Espera só um pouquinho. Bom, gente, voltei. Agora vou colocar o mix aqui. Vamos ver. O que é isso? 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 Agora vamos colocar na forma. As formas estão aqui atrás. Tá, gente? Vamos ver se vai caber em uma ou em duas. E vou colocar com a espuma assim. Vamos esperar com a espuma. Que não fique ruim. Eu estou fazendo pedidos. E a próxima gravação. Não estou fazendo barra muito grande não, tá? Estou fazendo baixinha. Porque não ia caber aqui. E o meu outro, tá ocupado. Vamos ver se consigo dar uma batidinha aqui. Opa! É uma pluma. É uma pluma. Pera aí, gente. Pera aí, gente. Só um pouquinho. Não sai daí. Não sai daí, não. Não falei com você, gato, não. Não falei com você não, né? Não sai daí. Vamos ver se nessa aqui... Vocês estão vendo a outra aqui? Estão, né? Então, eu vou passar para lá. A bagunceira da Andréia. Uai! O que caiu não foi uma pluma, não. Foi minha colher de pau. Ah, não. Minha colher de pau aqui. Já tá começando a engrossar, gente. Tá vendo? Já tá se transformando em sabão mesmo. Vou pegar agora a outra forma. Aqui, ó. Olha como é que já tá. Com certeza, essa vai fazer a separação por causa do vinagre, né? O vinagre sempre separa quando coloca o vênis. O vinagre sempre dá uma separadinha. Dá aquela aguinha por baixo. Ó, viu? Ficou melhor nesse aqui mesmo. Um pouquinho maior. E a gente vai... Ah, ó. Tá vendo? Estou fazendo bagunça já. Ó gente, eu vou parar aqui senão, deve dar uma aguinha por baixo, porque o vinagre faz essa divisão e por enquanto está pronto o nosso sabão, tá? Mais do que potente, a pedidos, eu falei até que eu ia colocar o nome da pessoa no sabão. Eu vou ver ali no caderninho o nome, porque são tantos. E também, gente, eu queria dar os parabéns, quem faz aniversário hoje, tá? Tem tanta gente que eu não tenho conseguido responder, não tenho conseguido dar conta, porque eu vou muito ao médico. Estou essa semana toda, amanhã mesmo tem médico, cedo. Então eu estou aqui quase dormindo, tá? Mas eu quero dar os parabéns a você que faz aniversário hoje, que Deus abençoe a sua vida, tá bom? E aqui está o nosso teste do sabão que pediu. Fiquem com Deus, tenham uma ótima noite. Um beijo bem grande. Olá, gente, boa noite. Vocês lembram que ontem eu falei que ia tentar fazer um sabão um pouco mais potente, né? E me pediram. Eu esqueci o nome da pessoa, tentei encontrar hoje o notebook, mas são muitas mensagens. Então eu vou procurar direitinho pra poder falar. Então como eu afirmei vocês ontem, como foi colocado o vinagre e o vênish, sempre que se coloca, acontece isso, ó, dá essa água aqui por baixo. Eu vou confessar a vocês, eu não gosto de fazer sabão assim. Não gosto. Mas a questão é que deu certo, deu, deu certo, ó. Tem que deixar agora curar, né? Ele fica assim meio molenguinho mesmo, como quando a gente faz esse sabão assim, é... Pra tirar manchas e tudo. Todos os sabões que eu fiz usando vênish, vinagre, foram assim. Ficaram assim, ou finos, não ficam assim com aquela perfeição, com aquela plástica, entendeu? Não fica muito bom. Bom, eu vou tirar a água agora, tá? Que tá aqui embaixo, ó. Tem um outro vasilhame aqui, tá? Eu vou derramar pra vocês verem. Vou tentar tirar a água toda, ó. Faz realmente separação. Não sei se vocês estão vendo. Eu confesso, eu não gosto de fazer sabão assim. Eu gosto que ele saia todo por inteiro. Não gosto de que fique fino. Já fiz desses assim. Sei que clareia, sei que limpa, sei que tira mancha. Mas eu, Andréia, confesso que não gosto. Não vou mentir pra vocês não, gente. Vou mentir mesmo. Que aí eu vou fugir da reta, entendeu? Então, agora eu vou tentar, eu vou tentar desenformar, ó. Olha a quantidade de água que saiu. Isso tá dando pra vocês verem. A quantidade de água que saiu. Eu fiz o sabão, como pedir. Lógico, a pessoa não falou a fórmula, né? Quem fez foi eu. Se houver algum erro, o erro tem que ser meu, né? Vamos lá, gente. Eu procurei essa caixa aqui. Não tô fazendo propaganda, não. Mas foi aonde eu encontrei pra que pudesse fazer isso. Ó, nem sei se descolou. Ó, agora que descolou. Vem, vamos ver o que vai acontecer. A umidade fica. O sabão. Ele não fica, é... Bom, pelo menos eu acho que talvez eu tenha... Não, eu fiz a quantidade suficiente, igual ao outro, pra ficar tão bom quanto o outro. Eu peguei até essa faquinha aqui. Eu corto o tempo. Tem mania de cortar torto. Então, agora tem que deixar curar. Tem que deixar secar. Demora um pouquinho mais. Ainda mais quando fica assim. Eu seco, eu pego papel toalha. Eu pego papel toalha. E seco aqui. E boto em outro vasilhame. Pra poder... Deixar curar. Então, vamos ver, gente. Olha aqui, ó. Não sei se vocês estão vendo aqui no canto. Não estão vendo, não. Vou virar aqui um pouquinho. E afastar a câmera um pouquinho. Ó. Agora vai dar. Ó. Vamos lá ver se a gente consegue. Gente, peço desculpa pra vocês, porque acabou a luz aqui. Então, ou seja, não tinha como gravar. Não tinha nada. Então, como eu estava falando com vocês, eu coloco sempre, após, papel toalha, pra poder terminar de sugar. Pra ficar sequinho. Eu deixei até aqui em cima pra que vocês pudessem ver, né? Eu ia tirar um pedaço aqui pra vocês poderem ver como é que tá o sabão. Pra vocês poderem dar opinião de vocês, porque a minha não importa. Vocês é que botou em cima do papelão, por isso que tá assim, tá, gente? Ele tá, ó. Mas tem que curar. Eu acho... Eu gostaria que ele ficasse todo assim. Bonitinho, entendeu? Mas o outro lado ele fica meio molenga. É porque eu sou exigente mesmo. Mas, ó... Tá vendo? Ainda tá mole. Mas eu fiz o sabão. Agora deixa curar. Né? E ver os seus efeitos. E, Correio, eu queria mostrar uma coisa a vocês. Porque eu falei que eu tirei a água. Vocês viram tirando a água daqui, né? Então, as pessoas falam assim. Aquilo não é água nada, Andréia. Então, o que eu fiz? Eu botei ele aqui de um... De detergente. De... Pote de detergente. Pra que vocês vejam. Que não faz espuma, não. Bom, o milho não fez, não. Vamos ver agora. Vou molhar. Vou ensopar. Ó, tá vendo? É água mesmo. Não faz espuma. Se fizer, são os pedacinhos que tem aqui dentro. Agora, não dá nem pra aproveitar pra você pegar e botar de molho. Olha, é a água mesmo. Faz a separação. Entendeu? Ó, água. Se for sabão, tem que ter aqui dentro, ó. Não sei se vocês estão vendo, tem pedacinhos de sabão, né? Então, isso sim, pode estar fazendo espuma. Mas o restante, não. Ó, vou lavar de novo. E quando a gente coloca assim, já faz logo um bolo de espuma. E aqui, não. Só que aqui, aqui é onde estava o sabão. Ó. Mas se você quiser usar, agora fez espuma. Agora tá fazendo espuma. Então, o que eu fiz? Aproveitei a água e coloquei dentro de dois frascos de detergente. Vou ter que deixar curar do mesmo jeito, tá? Aí vocês podem botar lauril, podem acrescentar um pouquinho mais de detergente. Aí vocês vão ficar só com um sabão. Vão ficar com dois. Esse aqui, né? Que a gente tem que deixar curar. Já vi que não posso deixar aqui em cima, senão ele vai manchar todinho. Ó. Tá? Aí vocês vão dar a opinião de vocês. Então tá aqui o sabão em barra de coco mais potente. Quem fez ou quem faz o sabão com o uso do vênish, que é o clareador, sabe que ele fica assim mesmo nessa consistência. Leva um tempo, seca e depois ele fica durinho, totalmente durinho, né? Porque aqui, ó, não tem nem 24 horas, porque eu fiz de madrugada, né? Já ia dar duas horas da manhã. E ainda não é isso não. São 11 horas ainda. Então, eu como sou ansiosa, né? Eu só vou ter que tirar ele daqui que tá manchando tudo. Então tá aqui. Tá feito o sabão em barra, né? Eu pensei até que eu não fosse fazer. Confesso a vocês que me surpreendi. Depois que eu molhei aqui a esponja, quer dizer, se transformou num detergente. A água. Eu que fui pega de surpresa agora, né? E aí você pode acrescentar laurel ou... Agora tem que botar baixando. Vocês estão vendo, né? Ó. Mas faz o espuma assim. E a bacia aqui, ó. Tá com espuma. Tá? Então vocês podem aproveitar a água. Mas não esqueçam que tem soda. Então tem que deixar curar também. Assim como o sabão. Tá bom, gente? Então... Aí fica a opinião de vocês. Se vocês deem opinião. Se um gosta, um não gosta. Eu fiz a pedidos. Espero que a pessoa tenha gostado. E que no resultado... Vinha dar o... O melhor. Tá? Na roupa. Em tudo que vocês forem fazer. O sabão eu sei que vai dar. Porque ele tá... Tá com soda. Tá com vênis. Tá com tudo. Tá? Agora quanto ao detergente. É só a gente... Se quiser acrescentar um pouquinho mais de detergente aqui dentro. Bem pinguinho. Bem pouquinho. Porque isso aqui é a água do sabão. Eu coloquei aqui dentro. Tá, gente? Em dois vasilhames meus. Então... Aí vocês vão decidir. Então um beijo bem grande. Desculpa a falta de luz. Tá? E tchau. Deus abençoe a vocês. Desvoltei. Eu tava terminando aqui de secar as barrinhas. Cortei. E coloquei aqui, ó. Pra secar. Tá? Elas usam de mancha não, gente. De manchar ou não. Só que eu gosto mais daquelas outras mais... Mais grossinhas, mais altas. Né? Mas como foi pedido... O pedido foi atendido. Só posso... Só tenho que lembrar agora. Então eu tô continuando ainda. Secando ainda. Tá vendo? Tá vendo? Aí eu deixo no cantinho. Rapidamente ele cura. Tá? Mas eu vou procurar o nome pra falar quem foi que me pediu pra fazer esse salão. Um beijo bem grande. Tchau. 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 Tchau.